Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo continuamos a explorar Capadócia e os seus recantos. Explorámos alguns vales e uma cidade subterrânea de 12 andares onde já viveram 20 mil pessoas. Capadócia foi um dos locais que mais nos surpreendeu nestes 5 anos de viagem. E depois de 10 dias a explorar e a acordar todos os dias às 4 e meia da manhã para ver o espetáculo dos balões, foi finalmente tempo de dizer adeus. Nós somos o Luís, a Andreia e o Nacho e juntos somos os Travel Inspire. Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá malta, já estamos a fazer uma caminhada, já estamos, bem, estamos no final do dia mas estamos agora a fazer a caminhada do Pigeon Valley, portanto, do Vale dos Pombos e pronto, começamos agora, o tempo hoje está fixe, não choveu e já estou aqui a saltar por cima do rio. Está aqui já a malta do costume aqui, digam olá! Oi! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto